Hoje nós vamos conhecer uma casa no estilo escandinavo, muito linda, com cozinha modulada. Bem-vindos ao Decorações Reais! Começando mais um Decorações Reais aqui pra vocês hoje. E hoje nós vamos conhecer a casa da Joyce. E o Instagram dela é Casa da Joyce. Bom, gente, eu estava navegando pelo Pinterest e aí eu encontrei uma cozinha linda, modulada, que eu falei, nossa, eu preciso levar lá pro pessoal do canal. E aí eu pesquisando mais algumas referências, que era pra outro vídeo, eu caí no quarto da Joyce. E aí eu olhando o Instagram dela e falei, nossa, é a cozinha que eu peguei agora há pouco pra outro vídeo, né? Porque no Pinterest a gente não encontra as referências, né, do lugar. E aí eu consegui encontrar e eu falei, não, nem vou trazer pra outro vídeo, nós vamos fazer um Decorações Reais, porque eu amei a casa dela. Amei a cozinha, amei o quarto. E vocês vão acompanhar aqui junto comigo um pouco da casa dela, então. Eu vou começar com a sala da Joyce, que eu vou começar com um antes pra vocês. A sala dela tinha um toquezinho rosê, que eu achei super bonito. Eu amo essa cor de parede. É uma cor de parede, assim, rosê, até meio arrocheado. Eu não sou muito fã de roxo, mas essa cor me encanta muito. E ela combinou muito com o tapete dela, que tem uns tonzinhos ali meio de marrom, com toquezinhos no rosa. O sofá dela é um sofá em L, que eu achei super bonito, encaixou perfeitamente bem ali embaixo da escada. E os gatinhos combinando ali com a decoração também, né, gente? O violão, as mantas. Então, já mostrando aqui pra vocês que dá pra usar mais de uma manta, né, em sofá em L, que ficam bem bonitos também. E aqui é uma foto do Depois, da sala da Joyce. Que linda essa cortina dela. Gente, cortina tem que ser assim. Ela tem que ter todo esse movimento, todas essas ondas. É uma cortina que deixa a luz do dia entrar, deixa a casa iluminada. E ela trocou a cor da parede por tijolinhos brancos. Gosto muito, entra muito nessa vibe mais estilo escandinavo também. E aqui ela colocou a mantinha mais estendida no sofá, mas de uma forma bem diferente. Não é aquela forma de tô querendo cobrir o sofá, mas sim estou querendo decorar o meu sofá. Achei muito lindo. O sofá dela é em L, né, como vocês podem ver. E ela colocou algumas almofadinhas ali no canto. O tom de bege combinou super bem com a sala mais leve. Na frente do sofá dela tem o painel de TV. Ela não tem o rack na parte de baixo. Ela tem um painel de TV, mas que é super legal. E eu trouxe esse antes pra vocês. Que é um painel todo no off-white, com uma prateleira amadeirada. E ela pegou e fez um ripado branco em cima. Achei bem legal, porque não ficou aquele painel de TV pequeno na parede. Ele meio que deu uma continuidade e fez um painelzão assim. A parede ficou bem mais completa. E aí vem o depois. Ela envelopou o painel dela. Eu achei que ficou bem legal, porque agora a gente tem as mesmas cores, tanto no ripado quanto no painel. Então deu uma sensação melhor de amplitude. E como ela tem ali a passagem da escada, por isso que eu acho que ela não colocou o rack ali, né? Senão ia tampar a passagem da escada que ela tem ali. Mas vocês já podem ver que ela tem um trabalho super legal na parede ali ao lado. E ela colocou ali, gente, alguns hexágonos, que eu achei muito legal, porque eles seguem em um corredor que ela tem, que vai pra cozinha. Então vocês já podem ver ali que ela trouxe todo um toque pra essa parede, integrando a sala com o corredor. E ao lado do sofá dela tem a mesa de jantar. E ela tem essa mesa imis de tampo de vidro com as cadeiras imis brancas, que combina super bem ali com a decoração dela. A parede aqui é o antes, então vocês podem ver que não tem nada ali, né? No corredor. A parede tá branca. Aí aqui pra vocês verem mais de pertinho, ela tinha um buffet ali embaixo do espelho também. A parede num tonzinho mais amarelado. E agora o depois, que aí ela também trouxe o tijolinho branco pra essa parede e trouxe os hexágonos pra parede. Então ela trouxe na parede uma textura super legal, que é do tijolinho branco, combinando com o outro lado da sala, fazendo essa ligação. Pra quem sempre me pergunta se pode usar tijolinho em duas paredes ou tem que usar revestimento diferente, gente, pode. Inclusive faz a ligação da sala de estar ou do outro ambiente que você está fazendo. Fica muito legal essa integração do ambiente. E ela também envelopou ali o vidro da mesa dela e colocou um marmorizado, que eu achei que ficou muito melhor, ficou muito mais bonito. Aqui uma visão melhor pra vocês verem a parede que ela fez ali ao lado. Eu adoro esse jogo de hexágonos, porque não é uma coisa certinha, né? Ela solta alguns no ar, coloca uns mais pra cima, faz um conjuntinho de um lado, dois, três, um solto. Eu já vi muita gente fazer cabeceira, assim, e eu acho super legal, uma coisa muito diferente. E ela aproveitou e colocou também uma prateleira na parte de cima, colocou várias plantas. Eu adoro prateleira com plantas, já trouxe várias vezes aqui pra vocês. E trouxe um ar diferente aqui pra sala dela também, do que só a parede, assim, meio que vazia, né? Só com um tijolinho. Eu sempre falo pra vocês também que tem que tomar cuidado, gente, com papel de parede, com revestimento muito marcado. Eu gosto do tijolinho branco e eu acho que ele é atemporal exatamente porque ele não pesa no ambiente. Ele é um revestimento muito leve. Só que, ao mesmo tempo, por ele ser leve, não dá pra deixar a parede vazia com ele. Você precisa trazer decoração também. E o problema de você trazer um papel de parede marcado, um revestimento muito marcado, estilo o gesso 3D, por exemplo, é que, às vezes, a gente ainda sente que a parede tá vazia, só que não dá pra colocar mais nada porque senão fica extremamente pesado. Então fica aquela coisa, assim, que não tá tão legal porque a gente sente que não tá preenchendo o suficiente e se for colocar qualquer outra coisa fica extremamente pesado. Aqui mostrando um antes do pedacinho do corredor dela também, ela fez uma meia parede de lambri ali, preto, que ficou bem legal. E na parte de cima ela fez um jogo de pratos. Então, pra quem acha que pratos não se usa mais, eu já trouxe até no achadinhos pra vocês, conjunto de pratos pra vocês usarem. Fica muito legal, gente. Corredor, sala de jantar, cozinha. Já vi em hall de entrada também. E eu amei esse dela porque são bem diferentes. Ali tem limão siciliano, tem com estampa de melancia, de laranja. Eu amei. Tem até em formatinhos ali de balão de conversa. E assim como eu estou mostrando aqui a casa da Joyce, onde ela faz a ligação de materiais, ela faz a ligação de cores, né, paleta de cores, lá na turma da decoração, que é o nosso curso aqui dentro do YouTube, eu também ensino vocês a definirem a paleta de cores, a fazer essas ligações das cores, definir o seu estilo de decoração, decorar a sua casa na prática, sem obra. Então tem muito material legal por lá. Por menos de 20 reais. A turma da decoração é 19,90 por mês, e tem vídeo novo toda semana por lá. E atualmente nós estamos postando o nosso módulo de sofás, que está super completo. Então se você quer aprender mais sobre decoração por menos de 20 reais, é só você acessar o nosso site, www.carolespris.com.br, ou acessar o link que tem aqui na descrição, ou se você estiver assistindo pela TV, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora nós vamos falar da cozinha dela, né? Que foi o que me chamou a atenção inicialmente, e depois o quarto que me chamou muito a atenção também. A cozinha dela é a cozinha modulada da Móveis Rem, e muita gente me pergunta se tem como usar com fogão, né? E sim! Olha só que linda a cozinha dela, tem aquele revestimento estilo antigo com florzinhas, mas que combinou tão bem, gente. Ela fez aquela mesma cor da parede de antes, aqui na parede da cozinha. Colocou uma persiana, olha como o persiano fica muito mais leve, mais bonito do que cortina na cozinha. E ela fez essa bancada de madeira, colocou ali a cuba. Essa cuba é bem legal para quem tem pia de madeira, porque ela segue com um pedacinho de inox, o seu escorredor ali, e não fica água parada na bancada de madeira. Claro, gente, que precisa fazer aí um bom tratamento, uma boa impermeabilização, tá bom? Mas amei! Ali ela pegou um pedacinho que ela tinha do lado da janela, colocou prateleiras e colocou utensílios mais decorativos. Eu sempre falo isso para vocês. Pega aí alguma paredinha que você tem na sua cozinha, coloca uma prateleira e traz decoração para ela, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença. Aqui um outro ângulo para vocês verem o fogão dela. E aqui, gente, o fogão dela, ela encaixou ali de uma forma muito legal. Em vez dela jogar para o canto, ela jogou para o meio, dando essa sensação de fogão de embutir, mas não é um fogão de embutir. E ela finalizou com um módulo bem pequenininho ali no canto. Então, olha só, é uma cozinha modulada que nem parece modulada, né? Parece planejada, muito bem feita. Ali do lado ela colocou a airfryer dela, um suporte com talheres de bambu, várias tábuas super lindas e também mais prateleiras ali, na mesma madeira da bancada, com alguns utensílios. Então, ela aproveitou cada cantinho e fez decoração ali. Vocês vão ter a visão de cima da pia dela. Então, gente, essa pia aqui, para manter, deve ser muito fácil. Exatamente por causa dessa cuba que tem essa continuidade e que não vaza água para outros lugares. Então, para você que está querendo fazer uma pia de madeira, isso aqui é uma ótima opção. Aqui, mais próximo para vocês verem, o fogão ali com algumas panelas. O fogão ficou muito perfeito ali, gente. Perfeitamente encaixado. E aqui, uma visão mais de longe para vocês verem a cozinha dela. Vocês podem ver aqui que o fogão não é de embutir. Agora, a cozinha dela, eu não sei se está suspensa ou tem alguma base ali embaixo. Mas para quem reclama que cozinha modulada é muito baixa, é porque você precisa fazer uma base para ela, tá, gente? Realmente, os pezinhos dela são muito baixos. Ou você pode comprar outros pezinhos na internet que são mais altos para você poder subir um pouco a sua cozinha modulada. Se você chegou agora no nosso canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. Às quintas-feiras, nós temos nosso programa Hora da Decoração, às 11 horas. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, não esquece de curtir. É muito importante para nós a sua curtida aqui nesse vídeo. O YouTube entende que você gostou e entrega para mais pessoas. E agora nós vamos conhecer um pouquinho do banheiro da Joyce. Inclusive, uma foto com ela aqui, lindíssima. Ela trouxe, gente, todos os metais do banheiro dela no dourado. Aqui ela tem aquele box em L e que vocês podem ver que ele tem todos os metais ali no dourado. Aqui vocês podem ver melhor, então, como que ela fez o box dela. O box dela tem ali o nicho. E ela tem esse piso verde. Eu não sei se já era da casa ou ela escolheu, mas eu achei bem bonito, porque combinou super bem aqui também. Aqui ela mostrando alguns detalhes para vocês. Eu achei muito bonito. Então, se você quer padronizar o metal do seu banheiro, é uma ótima opção na hora que você for mandar fazer o seu box. Já mandar fazer na cor do metal que você gostaria. Aqui é uma visão para vocês verem, então, da pia dela. Ela tem essa cuba de apoio e ela trouxe tudo no dourado. Então, os metais ali, né? Toalheiro, torneira, até o fechamento de ralo dela, gente. Ela colocou no dourado. Então, gosto muito de padronizar os metais aí, que eu acho que ficam muito legais. O armário dela, não sei se é planejado, mas parece ser um armário modulado. Então, vocês podem ver como ficou super bonitinho. Dá sim para ter um banheiro bonito, um armário mais simples. Você compra uma cuba bem bonita, padroniza os metais. E agora, nós vamos conhecer a lavanderia dela. Então, eu trouxe aqui a lavanderia dela para vocês conhecerem. Agora, não sei se essa tinta da lavanderia é a mesma tinta que ela tinha usado dentro de casa. Não sei se talvez a cor da imagem dê uma alterada, mas olha só que legal. Se for, gente, ela fez várias ligações da casa com a cor da tinta. Vocês podem fazer isso em casa. Isso também padroniza a sua paleta de cores. Na parte de baixo, ela colocou esse granelite, que ficou super bonitinho. A lavanderia dela é bem pequena. Então, vocês podem ver aqui que tem a máquina. Na frente, ela tem a cuba. Em cima, ela colocou um armário. Colocou ali um varalzinho bem pequeno, mas está super organizadinho. E agora, para finalizar, nós vamos conhecer o quarto da Joyce, que é exatamente o que me chamou a atenção. E eu conheci o perfil dela, né? Apareceu para mim. E eu descobri a cozinha também. O quarto dela, gente, é muito lindo. Fiquei apaixonada pelo quarto dela. Então, vocês vão ter essa primeira visão do quarto dela, que é esse shiplap branco com uma porta de correr. Ali, ela colocou dois quadros. Eu amo essa disposição de quadros. São dois quadros quadrados, um em cima do outro. E aqui, gente, era uma muretinha, que eu acho que é quando ela sobe a escada, né? E tinha essa muretinha para entrar no quarto. E ela resolveu fechar essa parede e colocar essa porta de correr. Ela fechou com drywall. E eu achei que ficou a coisa mais linda. Ficou muito lindo mesmo o quarto dela. Aqui é um outro cantinho. Então, ela tem a cama. E ela fez essa cabeceira que vai descer nos módulos. Eu também adoro essa forma de cabeceira. Fica super diferente. Um abajur de chão. Para quem me pergunta, se pode usar abajur de chão no quarto? Pode sim. Ela colocou uma poltrona, mesa lateral, com livros, flores e algumas plantas. Então, olha que lindo e aconchegante. Se você tem vontade de colocar uma poltrona aí no seu quarto, você pode substituir uma das mesas laterais pelo cantinho da poltrona, que eu acho que dá certo, se couber, né? no seu quarto. Acho que fica lindo, super aconchegante. E aqui eu não trouxe a visão do guarda-roupa dela, mas ela tinha um guarda-roupa num tom amadeirado. Depois ela trouxe um guarda-roupa de cor lisa, que ficou bem bonito também. Mas vocês vão ir lá no perfil dela para conhecer. Eu amei conhecer a casa dela. Cada vez mais eu estou encontrando casas incríveis para trazer aqui para vocês. Eu achei a casa dela muito decorações reais mesmo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são arroba carolespirício. E desse lado eu vou deixar um beijo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.